Fala galerinha do YouTube, muito boa tarde aqui, quem fala é o Renato Jogando e nosso amigo Lago Opa, fala em salve E agora a gente tá pronto pra entrar num labirinto subterrâneo aqui no Resident Evil 5 Cara, eu lembro vagamente dessa missão aqui, desse lugar aqui Pô, eu lembro disso aí, é como se tivesse a palma da minha mão Que isso, profissional agora E você com essa roupa aí de fada de RPG, hein, cara? Eu espero que Irving falasse a verdade quando ele disse que nós colocamos em Assassin's Creed Pra você ter um personagem do Assassin's Creed ou do Final Fantasy? Essa roupa dela Fala logo que a... Que a... Que a bagulha aqui tá insano Tô vendo Não, é porque o meu... O meu PS4 tá com... O meu controle do PS4 tá com leve problema Mais um? Ih... É, esse aqui é o... Esse aqui é agora o... A parte da mira Ah Tá puxando pro lado Ih, igual o meu, foi a mesma coisa Mas eu já descobri qual é a peça, então depois eu vou lá e compro Não, o meu é o analógico em si mesmo Então, o meu também Esse aqui é o analógico direito O quê? Pra tu andar? Não, o analógico direito é o que posiciona O esquerdo é pra andar É o... O que tá dando problema é o R3 Que é o da direita Right Ah, o meu também É a mesma coisa É Foi no outro controle Esse aqui não Esse aqui como é novo Tá tranquilo Aí É Eita Agora, se for jogo de ação Jogo de ação Jogo de ação De luta Jogo de luta E de futebol Nada acontece Tranquilão Só nesses jogos assim Que precisa se movimentar com os dois Já na lógica Dá problema É É Senhor Onde é que tu comprou esse aí do senhor? Na 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 O meu foi na loja Foi na loja americana Foi na loja americana Que eu comprei Porque o meu veio Até com roupa nova E código de Fortnite Pra pegar dinheiro Ah Foi Quanto mais ou menos? Aqui ó Tem um negócio aqui Tá cheio Cara O meu acho que foi Acho que foi 220 Deixa eu ver aqui direitinho O preço eu te falo Que Quem vai pro outro lado? Eu ou você? Cara Nem lembro Ah Pode ir então Eu vou Acho que eu vou Eu nem lembro como é que é essa parte Os cara quebra ponte Os cara é forte hein Pode Viruzinho poderoso Ai Tu já chegou Não chegou a jogar o Resident Evil 6? Já Eu tinha no No X-Ball 360 Agora pra mirar aqui vai ser o caos Vai pra lá Ah Rapaz Que vagabundo Sai Ai Vi esse troço chato Ai Vem não Vem não Aqui tá no capoeirista aqui ó Eu não 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 Ah Não vai não? Ah toma Tomou duas flechadas Uma no peito e uma na cabeça Vai para a esperta Ih, rapaz, esse aí veio comigo! Errou! Se enrolou e entregou de graça! O que é isso? Não está acertando em mim! Ah, te achei! Ah, já matou ele! Não, eu não matei não! Agora matei! Ah, não, eu vou ter ele aqui! Ih, rapaz, está indo muito na frente! Então eu vou descer para te ajudar, te dar apoio moral! Pra que descer? Pra ficar sozinho, coitado! Ah, não, eu já estou na tua parte já! Ah, eu estou vendo aqui! Deixei de coisa lá embaixo, na minha parte onde eu fui! Eu vou ir lá embaixo e pegar a plantinha! O meu não entra mais nada, cara! Só está entrando munição e dinheiro mesmo porque o meu está completo! Não, mas é munição mesmo! Era munição de pistola, mas aqui acabou de sumir! Ih, rapaz! Ih, rapaz! O que foi? Não, eu vou tirar essa munição aqui de nitrogênio! Planta vermelha, planta verde, tem tudo aqui! Não, é para eu pegar a planta vermelha aqui! Para fundir! É, aqui não tem nada não! Ah, é! Tem outra planta verde aqui, ó! É, foi! Deixei aberto aí! Como é que você deixa aberto? Já estava aberto! Deixei a amostra! Não, a planta verde! A outra planta verde! Ah, tem outra aí! Ali, ó! Ali, ó! Roubar coisa é de difunto! Que isso! Eita! É, tu rouba! Não, não! Não atira não! É só pegar mesmo! É isso que eu ia falar! Roubando, roubando coisa é de difunto! Que isso! Ah, não vai usar mesmo? Está morto! A gente vê que tem vindo de flash aqui! Ué! Está morto! Não vai usar mesmo então! Flash! Oi! É, é! É, é! Essa aqui é a famosa... Chapeuzinho vermelho! Isso que eu ia falar! Chapeuzinho vermelho! Toma! Vou eu na facada! Olha! Tem cara atrás! Ai, caralho! Rapaz! Eita! A gente deu um bote aí, ó! Dá licença! Atrás! Agora sim pegou! Ai, ai! Vai vir um cara aqui! Opa! Ah, eu não entendo! Sai, sai, sai! Pronto! Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Toma! Agora sim foi! Tem mais um! E aí, Tatião! Olha aqui! Hã! Antes do senhor descer... Assalto! Tem ali em baixo... E tem ali em cima... Tem mais um! E tem mais um! Enfim! E em cima! No, beleza! E em cima eu estou vendo! Onde estou falando aí em baixo tem o quê! Olha, cara aí, ó! Lá em cima eu vi. Onde tu falou que tem lá embaixo? Cadê o outro? Não, não. Era os caras lá embaixo. Ah, tá. Tu falou que tem lá embaixo, que tem lá em cima. Eu falei, caraca. Mentira. Que isso? Que isso aí? Já pode trabalhar uma limpida. Participar aí vira full. O jeito mais fácil de pegar essas coisas. O jeito mais fácil de pegar o que? Ah, esses... Esses charros aí. Qual o jeito mais fácil? Ah, tá. Quebrando com isso daí, né? Não, não é quebrando mesmo, não. É só pra ativar aí e que as bolas pararem mesmo. Porque se a gente ficasse... Ficasse direto? Botando pegar? As bolas já não iam parar de cair. E a gente poderia acabar sendo acertado. E daí... A gente ia perder sangue. Entendeu? É, você falou o quê? Mas o que é? Se a gente tivesse ido direto aqui? Se a gente tivesse... É... Indo pra... Indo pra quebrar. Sei. As coisas. É... Nós... Poderíamos ser acertado pela bomba. Sim. E nisso... A gente perderia sangue. A gente perderia sangue. Ah, sim. Aí é o jeito mais fácil de pegar essas coisas. Ih, eu não vi que tinha planta verde. Vermelha. Vermelha. Isso é vermelha. É. Porque se eu soubesse eu tinha guardado a minha planta verde. Que eu... Que eu acabei de usar. Ah, sim. Aí tô com 30... Tô com 30 de munição de pistola aqui. Porque eu sei que o senhor tem 50 ali. Isso. Eu já tô com uma muniçãozinha de 12 pra gastar. Ah, essa pistola... Não, não. Não tem, não. Ah, tá. Sempre bom, né? Cara, gozado que no 4... Você encontra na luz só na metade pro final do jogo. A maioria deles fica tudo escondido em pedra. Ih, rapaz. Esse daqui ia correr. Tá pronto pra correr? Claro. Vou pular. Vai ser pronto. Vai ter R2 ali, não? Vai. Pronto. 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 É, 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 é... Ah, sabia que tem... Que... É que tem hora? Que é... Que... É... É... É você que faz. Se eu ficasse pra trás, era você que tinha que apertar. Não eu. Aí ele vai e volta. Ah, tá. Na... Na... Na hora? Tipo... É... Quando... É a chave que cai... Ele... Vai na frente... O Chris vai na frente e volta. Ops. Calma aí. Tem que voltar aqui. Hum. Essa parte aqui é muito chave. Bolezinha, pô. Nós somos os caçadores de zumbi. Eu vou falar, aliás, zumbi não. Infectado. Zumbi é só no 6. O 6 volta a ser zumbi. Ahn... Deixa eu ver aqui. Onde é que é? Isso aqui. Porque tem um aqui... Em cima da ca... Ah, não, não, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem algo interessante aqui. É, não dá pra ver daqui. Vamos ver se tem algo de interessante. Ah, tem. Tem aqui em cima. No teto? É, no teto. Olha ele lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. É aqui ó. Não quer mostrar pro pessoal onde é que tá não? Deixa eu ver. Opa. Ah, vendo se tem alguma coisa aqui no chão. Você tá de onde? Eita. Passou de vez. Ah, tu tá aqui? É. A sua frente. Beleza. Não, não. Só... Passa aqui. Pula aqui. Aqui ó. Minha... É na escada. Ali em cima. Escada. Não. Em cima. Mais pra direita. Diagonal direita. Ah, tá. Fica ali. Uma pedrinha preciosa. Opa. É isso. Aí sobe. E pega a pedrinha. Isso. E dois rafos. Com grana. Quem quer grana? Quem quer dinheiro? Quem quer grana? É eu. Grana é sempre bom. Ah, é ó. Aqui ó. Mais uma coisa. Hum. Tá olhando de frente? Sim. A sua tela é de frente mesmo. Em cima da cabeça da estátua verde. Bem em cima da cabeça da estátua? Mais acima. Não. Era só mirar. Daqui. Mais acima. Mais pra cima. Não. Volta mais pra baixo. O fogo mais pra baixo. Ah, tá vendo ali. Achei. Achei. Deixa eu ver. O laser encostar. Ah, já foi. Já foi. Bom. Visão de águia. Essas paradas tem locais que a gente nunca sabe, nunca pensaria. A ideia é essa, né? A ideia é essa, né? Porque esse negócio é pra te forçar a ficar olhando pra tudo quanto é lugar da área. Sendo que o jogo é todo fechado, né? Não tem como ficar pra lá e pra cá. Agora eu vou. Ou se eu vou, você já baixou o desde gone. Ou se eu poderia ver daqui, ó. Ou se eu poderia ver daqui. Ou se eu poderia ver daqui. Se eu poderia até também ver daqui, ó. É, que era mais fácil. Você já baixou o desde gone, quando tu começar a jogar, tu vai ver. Vai ter coisas que ele vai te pedir e tu vai falar, pô, mas o mapa é aberto. Como é que eu vou achar? Ah, não é pra cá, não Quando tu começar a jogar Days Gone, tu vai ver só Days Gone? É, o Days Gone Tu não baixou o Days Gone? Não, ainda não Quer dizer, tá na biblioteca Quando tu começar a jogar, tu vai ver É um jogo de zumbi muito aberto Cara, tu vai andar pra caralho Que vai ter hora que tu vai falar Ainda bem que tu vai de moto Tu vai ter uma hora pra falar assim Pô, e detalhe O bom de andar de moto é o seguinte Tu tem a tua moto própria Se o combustível acabar de não abastecer O inimigo que tiver com moto, tu pega e usa a moto dele Mas, claro, quando tu chegar na tua casa, sempre tá a sua, né? Ih, tu não tem espaço É o que que tu quer? É, porque aqui Tem essa arma que eu tô usando Um arco e flecha? Não O lança-granada Ah, tá, então peraí Vamos conversar Ok Recarrega a pistola 30 Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Me passa a munição de pistola aí Agora sim Ela vem com dano de explosão E tu tá E tu tá no local errado, tá? Porque senão não pode usar Ah é, aqui também tem o Tem a munição de flecha Ah, se eu vai por aí Tu vai usar o seu tag em frente Não, seu tag em frente Porque eu vou pelo outro lado Tem um negócio pra puxar aqui, né? É Não, 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 fica aí Pode ir? Oxe Pode ir? Pode ir Essa pedra no meio que trava Mas aí Depois que ela desce Ela vai pra trás E se lança Esse Lança-rojão Essa lança-granada Ainda não tem infinito não, né? Não, não tem infinito não É, senão seria muita covardia Desde que eu tava não tem infinito Não, mas se tivesse Seria muita covardia Ah, ué Não, você vai embora Não vai pegar nada Como é que era? Quando tem muito dinheiro O resto fica É, deixa eu ver pra onde é Deixa eu ver aqui Vamos lá, pra cá Ou até pro outro lado Nossa, tudo não veio por aqui É pra cá, pra cá E a escada subiu por aqui Ah, é Pra essa escada mesmo Ai, que bom Esqueci como os personagens correm Não cansem É Aqui, ó Aqui tem um tesouro Mas, assim É justo, né? É justo os personagens de agora Cansarem Porque o certo é cansar, né? Ih, caberinha bonitinha Que vale mais do que Barra de ouro Se eu não me engano No 6 Eles cansam Eles tem estamina Ah, é? Pô, o 6 eu tava vendo os vídeos ali Com Com o Max Caramba Max Rnn, ó Pô, o dele, mano O jogo tá legal Tá bem interativo E tá com uma visão Muito do Resident Evil 2 O cenário Todos esses Todos esses negócios aí Que a gente desce, né? Aham Eles sempre deixam Um tesouro É Cara, pra ter noção Eu joguei esse jogo Foi em 2014 Foi quando eu tive o Play 3 Ah, eu joguei Por muito tempo Com o meu irmão Ah, mas esse eu não platinei não Eu zerei Eu peguei umas 3 armas infinitas Só depois eu parei Não Eu também não platinei Quando eu comecei a jogar Do Last of Us Aí eu Aí eu fui jogando Fui esquecendo Ah, nossos amiguinhos Ih, lá, 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 lá Ah, é Oi Oi Que isso Dez caras ali Pra que? Pra que atirar? Eles vão vir pra gente É, mas tem uns engraçadinhos Já atirando ali Ah, não Os engraçadinhos de flecha Né, eu desgosto Ih Morreu Foi um Ah, eu fui Foi dois É, esse aí Essa manição A, 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 a Que tá É a manição De explosão Sim Vem lá Pode não Maluco, você Ih, caraca É só bater Zumbi É só bater É só bater Eu vou feitar a manição Pra você Então peraí Isso aí É um ovo estragado Certo aqui Que eu vou pegar também É, não marrom Mas é estragado Tá estragado Só serve pra atacar nos outros É, também É, 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 é É morte certa Mais simples Mais simples Mais simples Mais simples E atrás Ah, viu Já apertei pra esquivar Acho que esse que eu não tenho Não tem esquiva É, é o vice Dizigone tem esquiva Tem, no, no Derex of the Tem esquiva É o, é, é o O, o, o O, o, o O, 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 o O remandis Também tem esquiva Exatamente Tô no costume De pegar esquiva Cadê? Que ele não tem Ih, rapaz É verdade Tem um, cara Espero que esse ovo Esse ovo aqui Dê certo É... Posso fazer um pedido? Pode. Poderia pegar a munição de pistola de volta pelo BZEC? Ah, tá. É porque eu abusei um pouco da 12, mas era pra isso mesmo, a intenção era essa. Agora sim. É, eu vou precisar de espaço também. E eu tenho que pegar a munição de flash. É, pra mim, sabe que a minha prioridade é ouro e munição. Não, tem que pegar a munição de flash. Ou se o que é? Munição de flash? É, flash, flash. Ah, flash. Ah, tá. Não, tranquilo, pode ser. Eu vou pegar só com... Metralhadoras, só metralhadoras. Acho que eu tomei. Doze metralhadoras e... pistola. Vamos! Aqui é a parte que a gente se divide. Aí o senhor vai falar... É, como assim se divide? Exatamente. Como assim se divide? Um vai ter que ficar aqui em cima... E o outro vai ter que ir lá pra baixo. Ah, tá. Então eu vou lá pra baixo. Porque, ah, ah, não tem o... Não tem o negocinho roxo ali? Sei. Ok. Então, ele só tem uma parte. Uma tá aqui em cima... E a outra tá lá embaixo. E a outra tá lá embaixo. E a outra tá lá embaixo. Eu desço. Vai lá pra baixo então? Eu desço. Só tomar cuidado. Por quê? Ué, pra aparecer bicho aí. Eu mato todos. Mato todos, pô. São caçadores de zumbis. Vou atacar o ovo neles. Uau. Não. O caminho é oposto. Só pegar aqui alguma coisa. Aí você tem, ó. Ouro, ó. É porque aí tem a... Tem a granada. A granada de chão, se eu não me engano. Ah, tá aqui. Tem aqui. De proximidade. Então. Eu... Eu... Eu vou por aí pegar. Ah, tá. Porque... A gente vai... Se o senhor quiser pegar um coração, né? Um coração verde. Que dá... Dez mil. Dez mil. É... É mais de oito mil. Eita. É igual... Mais que o Vegeta falou. É mais de oito mil. É. Eu vou precisar dessa... Dessa granada. Ah, é... É bem que é rapidinho. Vou encher... Vou... Vou gastar isso aqui. Ah, tá. Já deixei a granada lá. É só pegar a granada. Só tô esperando agora aqui. Pra poder... Utilizar... Pra poder apertar aqui o botão. Ah... Aí... Onde o senhor tá. Que é na frente do... Do... Da paradinha. Ah. Vai vim... Aquelas aranhas chatas pra caramba. Ah, sei. Que é isso. Eita. Elas vão vir aí. Bem aí mesmo. Onde o senhor tá. Tá. Vai. Tranquilo. Ih, a gente tentou te pegar. Ih, rapaz. Vai pôr uma nelas aqui. Ih, rapaz. Vai pôr uma nelas aqui. É pra tomar cuidado. Ih, rapaz. Ela não sai não. Sai. Ih, rapaz. Manda mó aqui não. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Manda mó. Tá. Tô ajudando daqui. Tô ajudando daqui. é uma luz e esses insetinhos morrem para o flash e tínhamos um vídeo no quadro também atrás do senhor sabe quem morre para o flash quem aquele aquelas cara de aquela cabeça de uma cara que aparece no bicho eu sei jogou o flash mas morre na hora eu sei disso tem dinheiro atrás do senhor bate 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 era minha última era minha usa e agora só eu matei eu esqueço que esse jogo está muito travado oi 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 aqui eu senti alguma senti alguma coisa no meu pé foi opa Podemos apertar o botão? Ah tá, foi mal. Ah, não, tu falou que tem um negócio do coração, né? Não, 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 isso aí é depois. Ah tá. Agora estou indo para aí. Não, 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 fica aí embaixo, e antes tem que descer. Ah tá. Então eu vou fazer o seguinte, o tempo de vídeo já está acabando, vou fechar o vídeo por aqui e no próximo a gente já continuará na parte aqui de baixo. Fechou? Então é isso, gente, não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo, dar aquele like e fui! Valeu pessoal, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!